Nós vamos voltar ao estudo do livro dos Espíritos. Na semana passada fomos até a pergunta 267, 267. Estamos tratando da escolha das provas. O capítulo que fala sobre isso é o capítulo sexto do segundo livro. Na pergunta 267, que já foi feita, nós pudemos avaliar se nós escolhemos nossas futuras tarefas, os nossos futuros problemas ainda encarnados ou não. E se eventualmente também não podemos escolher certas facilidades, não por uma questão de prova, mas por uma questão de interesse. Isso tudo nós já vimos na semana passada em relação às explicações que os Espíritos deram. Agora a pergunta que vamos abordar é a pergunta 268, 268. Esta pergunta é direta. Kardec indaga dos Espíritos. Até alcançar o estado de pureza perfeita, o Espírito tem constantemente provas a suportar? Voltem na pergunta número 100. Peguem o livro dos Espíritos e abram na pergunta número 100. A pergunta número 100 tem como título, quem já chegou lá a falar? Escala espírita. Uma escala espírita. Isso quer dizer o quê? A partir da pergunta número 100 e por algumas perguntas, os Espíritos estarão colocando uma definição de padrões evolutivos, de plataformas de avanço, que possam ser compreensíveis à nossa incipiente inteligência e que demonstrem que existem Espíritos em diferentes níveis. Então, aqui nós começamos a entender o que significam estes Espíritos puros, Espíritos sábios, Espíritos benevolentes, Espíritos imperfeitos, Espíritos levianos, porque divididas em três ordens, o mundo espiritual e Kardec nos apresentam esses patamares, começando da mais inferior de todas as três ordens, a chamada dos Espíritos imperfeitos, nós temos cinco classes nesta terceira ordem. São, na pergunta 102, os Espíritos impuros, na pergunta 103, os Espíritos levianos, na pergunta 104, os Espíritos pseudo-sábios, falsos sábios, na pergunta 105, Espíritos neutros e a número 106, Espíritos batedores e perturbadores, que é uma especificação, mas que podem estar estes Espíritos em qualquer uma das quatro anteriores. Pode ter Espíritos imperfeitos, Espíritos impuros, não é? Batedores e perturbadores, Espíritos levianos, com essas características também, Espíritos pseudo-sábios, Espíritos neutros que sejam batedores e perturbadores. Quando você lê cada uma destas posições, você compreende que entre um e outro há diferenças. Os impuros são, sem sombra de dúvida, os mais inferiores. Depois tem, depois deles, os Espíritos levianos, que já são um pouquinho melhores do que eles, ou menos ruizinhos. Depois os Espíritos falsos sábios, que têm características próprias dessa arrogância, desse orgulho intelectual e mentiroso. Depois os Espíritos neutros. E se você lê quem são os Espíritos neutros, você vai perceber uma coisa. Que a maior parte da humanidade se encontra situada nesta qualificação. A maior parte do ser humano, dos sete bilhões que estamos na Terra encarnados, e dos outros que estão ainda orbitando a essência física do planeta, esta é a condição da maioria. Existem os que são, obviamente, impuros, os que são levianos, os pseudo-sábios. Mas, considerando o que está escrito aqui na sétima classe, nós vamos entender que a maioria dos encarnados se encontra nesta posição. Não são nem muito bons para fazerem o bem, nem muito maus para fazerem o mal. Inclinando-se tanto para um como para outro, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, tanto pelo moral quanto pela inteligência. Eles não são superiores à condição vulgar da humanidade. Se essa é a condição vulgar da humanidade, se esses espíritos não são superiores a ela, a condição vulgar da humanidade é de espíritos neutros. E se nós observarmos nossas condutas, ou condutas de pessoas que nós conhecemos, porque convivemos com elas, nós vamos entender que é exatamente isto. De dia são muito boas, de noite são bandidos. Falam meia dúzia de palavrinhas generosas e saem logo depois xingando Deus e o mundo. Quando não estão contrariados, são pessoas afáveis, mas quando estão nervosinhos, ah, são cobras. Do mesmo conduto que se pode escutar uma oração emocionante, logo depois se pode ver ter impropérios. Sem se dar conta de que o mesmo cano que transfere, que transporta a água potável, está transportando o esgoto. Essa é a condição normal da humanidade. Essa é a revelação que encontramos aqui. Portanto, a condição mediana do ser humano se encontra nesse patamar evolutivo da terceira ordem. Isto sem esquecer que há os piores. Mas também sem nos esquecermos de que há uma parte de espíritos melhores. Mas o núcleo grosseiro, a grosso modo, se pode localizá-lo aqui. Depois vem a segunda ordem de espíritos, os espíritos bons. Só que, naturalmente, qualificados de bons espíritos são entidades que já têm uma outra etapa evolutiva das que fazem parte da classe anterior, dos espíritos imperfeitos. Porque, lá nos espíritos imperfeitos, quando você vai na pergunta número 101, características dos espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe são consequência. Aqui estão algumas características básicas. De como são os espíritos que estão nesta terceira ordem. Predominância da matéria sobre o espírito. Todas as pessoas nas quais a matéria predomina sobre a alma estão evolutivamente localizadas nesta área. Propensão ao mal. Ele, naturalmente, tem uma inclinação para fazer aquilo que não é correto. Que vai fazer alguém sofrer. Porque o egoísta só pensa em si. E se pensando em si, para ficar bem, ele vai passar por cima de um monte de gente, ele não se incomoda com isso. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe são consequência. Agora, vamos para a pergunta 107. Características dos bons espíritos. Predominância do espírito sobre a matéria. É o oposto. Não é que já são todos bons. Apesar do título ser dos bons espíritos. É que, nos anteriores, a matéria predomina sobre o espírito. Mas nesses, o espírito já predomina sobre a matéria. Desejo do bem. Os outros têm propensão ao mal. Eles pendem para o mal sempre. Eles estão a favor do mal. Aqui, o espírito já tem o desejo do bem. Pode ser que ele ainda não seja bom na acepção plena. Mas ele já quer. Ele já luta. Ele já se empenha. Suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão relacionados com o adiantamento que eles alcançaram. E, então, dependendo do grau de avanço, eles podem ser bons em uma área, bons em uma outra área mais ampla, bons em outro ainda ambiente. Que envolve o conhecimento, o sentimento, o discernimento. E é isso que vai fazer a diferença entre os bons espíritos. Os mais simplinhos, os mais desprovidos de capacidade intelectual, mas que já tem o desejo do bem, são aqui chamados de os espíritos benevolentes. Eles já estão querendo o bem, eles já tem a predominância do espírito sobre a matéria. Estando do lado de lá ou do lado de cá, não importa. Então, nós encontramos pessoas que são totalmente despossuídas de intelecto desenvolvido, de cursos, de cultura. Formiga, mas que são criaturas generosíssimas. Não sabem ler e escrever, mas tem uma bondade que não é capaz de matar uma formiga. A sociedade egoísta trata essas pessoas como coisa sem valor. Mas, do ponto de vista espiritual, eles já se encontram um patamar além dos espíritos imperfeitos, dos pseudo-sábios, dos arrogantes, dos prepotentes, dos que têm curso superior e são cobras venenosas para a sociedade em que vivem. Então, os espíritos benevolentes, que estão na quinta classe, sua qualidade dominante é a bondade. Alegram-se em prestar serviço aos homens e protegê-los, mas seu poder, seu saber melhor, é limitado. Seu progresso é mais efetivo no sentido moral do que no sentido intelectual. E assim, vem as outras, aumentando o desenvolvimento intelectual nos espíritos sábios. Depois vem os espíritos de sabedoria e, por fim, os espíritos superiores. Com os espíritos superiores, termina a sequência dos espíritos que fazem parte da segunda ordem. Para darmos, então, o lugar aos espíritos da primeira e única ordem, porque só tem uma classe, os espíritos puros. Agora, nós vamos voltar na pergunta 268. Até alcançar o estado de pureza perfeita, os espíritos têm constantemente provas a suportar? Então, vejam só, até chegar lá na pergunta 112, 113, tem que passar por todas essas etapas. Desde os espíritos mais atrasados, até passar por aqueles que estão já melhores, já nos bons espíritos e ganhar. Porque os bons espíritos, vejam só, se lá atrás, nos espíritos imperfeitos, eles precisam combater defeitos para tornarem-se melhores. Podem ver, a característica dos espíritos imperfeitos é a predominância da matéria sobre o espírito, o orgulho, o egoísmo e tudo aquilo que produz. Então, são defeitos, são avarias no caráter que, para que o espírito possa progredir, ele tem que ir vencendo. Mas, quando a gente chega na segunda ordem dos bons espíritos, nós começamos a perceber que esta segunda ordem é composta de espíritos que, normalmente, já aprenderam a colocar a importância da alma sobre a matéria. Já tem o desejo do bem. Portanto, eles não vão fazer o mal, se tiverem escolha. Você pode fazer isso ou fazer aquilo, não, eu não quero fazer mal para ninguém. Mas, isso vai te prejudicar, não importa, eu não quero prejudicar os outros. Se eles já conseguiram esmirilhar os defeitos de caráter, que os mantinha na terceira ordem, agora, para que eles possam progredir na segunda ordem, o que nós temos que fazer? Qual é a observância que nós temos que ter aqui? Os espíritos da segunda ordem, eles já não querem mais fazer o mal. Eles já fazem o bem, que eles podem. Só que, para eles saírem de espírito benevolente e ir para espírito sábio, o que ele tem que fazer? Olha só, vamos ver a pergunta número 109. Espíritos sábios, são aqueles que se distinguem principalmente pela extensão dos seus conhecimentos. Vamos ver a pergunta 108. Espíritos benevolentes. Eles gostam de fazer o bem para todo mundo, a sua qualidade dominante é a bondade, mas seu saber é limitado. Seu progresso é mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Aí ele é benevolente. Pô, eu estou precisando de ser espírito sábio. O que será que eu tenho que fazer? Tenho que dar sopa lá na esquina, tenho que fazer a caridade, a caridade, a caridade? Não, isso ele já conquistou. O bem ele já fez. O que está faltando para ele se tornar um espírito sábio? Estudar, conhecer, ele precisa ampliar o conhecimento, para que o conhecimento ampliado, aliado a moral melhor, o capacite para voos mais longos. Os espíritos sábios, preocupam-se menos com as questões morais do que com as questões científicas, para as quais eles têm mais aptidão. Agora vamos para os espíritos de sabedoria. Pergunta seguinte, 110. Caracterizam-se pelas qualidades morais da natureza mais elevada. Sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes possibilita um julgamento sadio sobre os homens e as coisas. Eles aliam a qualidade moral dos benevolentes com uma lucidez mais ampla, própria, da intelectualidade já trabalhada. Aliando estas duas coisas, coisa que os espíritos sábios não ainda fizeram, eles se tornam espíritos de sabedoria. E sem terem condições de saber tudo ainda, eles já sabem fazer uma avaliação muito bem feita, respeito de homens e de coisas. Agora, ele é um espírito de sabedoria. Ele quer ser um espírito superior. O que ele tem que fazer? Ele tem que reunir ciência, sabedoria e bondade. O espírito de sabedoria não tem tudo. O espírito sábio não tem tudo. O espírito benevolente não tem tudo. Mas o espírito superior tem estas coisas. Neles estão reunidas estas três facetas. O intelecto desenvolvido, a moral desenvolvida, e que lhe dá a sabedoria mais completa. Sua linguagem, que não revela senão benevolência, é constantemente digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros para nos darem noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, do mundo espiritual. Nos limites daquilo que é permitido aos homens conhecerem. Comunicam-se voluntariamente com aqueles que procuram a verdade de boa fé e que têm a alma desligada dos laços terrenos para compreendê-la. Distanciam-se daqueles que se animam só de curiosidade ou que a influência da matéria afasta da prática do bem. Influência da matéria afastando da prática do bem é característica de espírito imperfeito. da terceira ordem. Destes, esses espíritos superiores se afastam. Porque aqueles não querem ouvir o que eles têm para dizer. Não estão preparados para abdicar. Jesus fala com o homem rico, que achava-se muito virtuoso. O que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Cumpro os mandamentos. Eu já cumpro. Ah é? Então vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Cadê o cara? Já pensou que coisa linda se a gente hoje estivesse falando do jovem rico que se tornou o décimo terceiro discípulo de Jesus? Jesus não teve doze apóstolos, teve treze. O décimo terceiro foi aquele carinha que ninguém sabe como ele se chama, porque ele não fez isso, mas se ele tivesse feito, inúmeras igrejas na terra inteira hoje existiriam com o seu nome. Inúmeras lições ele teria deixado e nós estaríamos falando dele hoje. De desapego. Vai, vende tudo o que você tem, entrega aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Abdique do terceiro nível, da terceira ordem. Desapegue-se da matéria. Não deixe que a matéria pome conta do seu espírito. É isso que Jesus está dizendo para ele. Mas pergunta se ele fez. Não quis saber. Por isso que os espíritos superiores não perdem tempo, porque aqueles espíritos da terceira ordem não querem ouvir esse discurso. Para eles isso não é importante. Então os espíritos superiores, como termina aqui a pergunta 111, quando por exceção, por exceção, eles não se encarnam por regra em planetas como a Terra. Quando? Por exceção. Encarna sobre a Terra é para cumprir em missão de progresso, oferecendo-nos o modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. eles podem encarnar no mundo? Podem. Mas eles não encarnam a cada 15 minutos. Eles reencarnam para trazer ensinos, para fecundar e vão embora. E deixam que os milênios deem conta de ampliar aquela semente que eles deixaram. quando por exceção reencarnam-se na Terra cumprem em missão de progresso, oferecendo-nos o modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. nós já dissemos aqui quando chegamos nessa parte do estudo que isto, esta expressão nos coloca claramente Jesus como um ser neste nível de evolução. Um Espírito superior. Todas as características que estão aqui elencadas são as que Jesus possui. Linguagem elevada, solene, nobre e sobretudo digna. Frequentemente sublime. Dão com mais clareza do que os outros Espíritos as noções sobre as coisas do mundo incorpóreo meu reino não é deste mundo. Construa um tesouro no céu onde a traça não come, a ferrugem não corrói, os ladrões não roubam. Tudo que Jesus vem ensinar à humanidade tem a ver com o mundo incorpóreo, o mundo da verdade, não com esse mundo transitório, da ilusão ao qual nós nos apegamos. São tarefas que estão aqui elencadas nos Espíritos superiores, comunicam-se voluntariamente com aqueles que procuram a verdade de boa fé, distanciam-se daqueles que se animam só de curiosidade e que a influência da matéria afasta da prática do bem. Mas, se isso não for suficiente para você entender que Jesus tem esta característica, prestem atenção nessas últimas três frases que estão aqui. Quando, por exceção, encarnam-se sobre a Terra é para cumprir em missão de progresso, oferecendo-nos o modelo de perfeição a que humanidade pode aspirar neste mundo. E agora, vamos na pergunta 625 do livro dos Espíritos. Pergunta de Kardec. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e de modelo? Resposta. Vi de Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Oferecendo-nos o modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. São as palavras finais da pergunta 111. Como guia e modelo da humanidade, portanto, nós temos as mesmas definições na pergunta 625 como o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo. Como está exatamente na pergunta 111. Agora, passada esta etapa, chegamos nos Espíritos puros na pergunta 112 e 113. Na 112 nos dá as características gerais. Não sofrem influência da matéria esses Espíritos. Tem superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos Espíritos das outras ordens. Todos os Espíritos anteriores estão submetidos a estes que atingiram uma perfeição. Portanto, só existe uma única classe na definição do livro dos Espíritos em 1857. Classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais que suportar provas ou expiações. Vejam só, não tem mais que suportar provas e expiações. Pergunta 258, 268, onde nós estamos? Qual que é a pergunta? Até alcançar o estado de pureza perfeita, quando ele não precisa mais ter provas ou expiações, o Espírito tem constantemente provas a suportar? Até chegar lá? Até chegar na perfeição, ele tem que suportar provas, porque os que chegaram na perfeição, conforme nos está explicado aqui, não tem mais prova ou expiação para suportar. Para a gente chegar na resposta, veja como nós andamos. Em coisas que inclusive nós já tínhamos estudado, mas que eventualmente é bom a gente recordar. E só assim que a gente manipulando o livro dos Espíritos, a gente vai resgatando ensinamentos que estão aí e que vão sendo, vamos dizer assim, solapados pela poeira da nossa preguiça ou dos nossos compromissos com o mundo material. Até chegar a esse nível, porque nós vimos que até a classe dos Espíritos superiores, nenhuma palavra foi dita sobre a não necessidade de provas. Estes Espíritos não precisam mais passar por provas. Não, não foi dito isso. Quando chegamos na pergunta número 112 e 113, ali está dito que estes não precisam mais de provas ou expiações, mas nos anteriores ninguém falou nada. Quer dizer então que existem possibilidades de esses outros Espíritos passarem por provas? Sim ou não? Mesmo sendo já Espíritos da segunda ordem, bons Espíritos? Sim ou não? Mesmo já sendo Espíritos de sabedoria? Sim. Mesmo sendo Espíritos superiores? Sim ou não? Sim. Jesus passou por provas? Sim ou não? Passou. Tanto que ele se posiciona sempre em relação a Deus, sobretudo quando está perto do final, dizendo ao Senhor, não é Pai, afasta-se, se possível, afasta de mim este cálice. é o Senhor tendo que enfrentar o cúmulo das provas, no mais acergo do testemunho físico, falando com o Pai, que se fosse possível, que aquele cálice pudesse ser afastado, mas, que se não fosse possível, que ele pudesse bebê-lo até a última gota. Quem é este ser? É um ser superior, que está pedindo ao Pai, que está conectado com o Criador do Universo, rogando ao Pai que lhe dê força, para enfrentar a prova. Vejam só que diferença de um ser espiritualmente elevado para nós. Nós começamos a ir em alguma religião e, geralmente, começamos a pedir coisas, quando não vamos às religiões, exatamente, para conseguir vantagens. E, depois que a gente começa a ir à igreja e já se identifica com algum caminho religioso, uma das primeiras coisas que a gente para de fazer, geralmente, é rezar. A gente não reza de manhã quando acorda, a gente não reza durante o dia, a gente não reza de noite quando vai dormir, a não ser aquelas reza torpedo, sabe? Aquela que você dispara a sílica, na água e você nem vê a explosão porque já dormiu. Como se fosse uma repetição assim, é, um selo, pó, rezei. E aí as pessoas dizem, não, eu vou ficar rezando o dia inteiro, eu vou lá na igreja, já rezei na igreja, agora o resto tem que me virar aqui na vida. Longe de nós aqui dizer que a gente tem que passar a vida inteira rezando, mas nós observamos Jesus diante de provas terríveis, em todos os instantes falando com o Pai, isso é orar, isso é relacionar-se com a força superior. Mas nós levantamos do leito e esquecemos de rezar porque estamos atrasados, você vai enfrentar um desafio terrível que são 24 horas novas, ou pelo menos 16 em que você vai estar acordado, vai correr risco de ser assaltado, de ser sequestrado, de bater em você, de você bater em alguém, de você atropelar e matar uma pessoa, de cair da motocicleta, se quebrar inteiro, vai correr esses riscos que ninguém se dá conta e acha que está protegido, como se tivesse uma carapaça, aquele bate fino, minhas asas são como uma coraça de aço, aquele desenho que tinha antigamente, mas o Senhor, em cada momento, Ele dá graças a Deus, Ele nunca diz, eu vou multiplicar o povo para esse povo aí que está morrendo de fome, não, os apóstolos vêm até Ele e dizem, Senhor, despede o povo que já está ficando tarde, a gente não tem aqui com o que dá de comer para eles, está Jesus falando, falando, falando para as pessoas, e então Jesus pergunta, o que que nós temos? E qual foi a resposta? Que mais? Cinco pães e três peixes, cinco pães e três peixes, Jesus fez esta proeza proeza contada no evangelho pelo menos três vezes e em cada uma delas nós vemos um número de pessoas que naquela época só se contava pelo sexo masculino, oito mil, cinco mil, mas considerando que as mulheres sempre foram muito mais sensíveis do que os homens para as coisas do espírito e que se havia, por exemplo, cinco mil homens, deveria haver muito mais mulheres, aqui na nossa instituição, geralmente, nós temos em cada reunião pública, um terço de homens e dois terços de mulheres, é a média, conta aqui Alice para a gente ver, quem é homem levanta a mão aí, quem não tem dúvida, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, o Leandro não levantou, ele está em dúvida, dez, onze, doze, ele veio de cordeirosa, inclusive, ele está assumindo a treze, temos treze homens, e mulheres, vamos levantar a mão, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, temos vinte e uma mulheres, para treze homens, deveria ser treze homens e vinte e seis mulheres, normalmente é assim, não está muito longe, considerando que nós temos mais três trabalhadoras lá na sala de passe e mais as trabalhadoras que estão lá na outra sala, nós temos bastante a mais mulheres do que homens, mas vamos fazer de conta que esta seja a referência, havia cinco mil homens, então é de se supor que havia pelo menos dez mil mulheres, e uma vez que naquele período não havia nada de creche, de pagem, onde a mãe ia, quem ia ter com ela? A filharada, sem contar os filhinhos que iam com a mãe porque não tinham com quem deixar, Jesus está então diante de uma multidão, e ele pergunta, os discípulos estão preocupadíssimos porque o Senhor está falando e o povo está lá ouvindo, 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 mas o estômago está roncando, 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 e a tradição manda que você, se ficar com esse povo até a hora do almoço, tem que dar de comer, isso é assim até hoje em casa, não é? Tem gente que só marca o encontro depois das duas horas, vai lá em casa, duas horas, está bom para você? Porque se for ao meio dia tem que dar almoço para a pessoa, que nem aqueles caras antigamente que só marcavam encontro com a namorada ou com a pretendente dentro do cinema, para não ter que pagar a entrada, vai saber se vai dar certo esse relacionamento, já vou entrar no prejuízo, então, o Senhor está nessa situação, o que que ele fala? O que que nós temos? Cinco pães, mas nem que eles fossem donos da padaria, nem que eles tivessem um forno, fazendo pão enquanto Jesus está falando, ia dar para eles darem de comer para cinco mil homens e dez mil mulheres sem falar das crianças, então Jesus manda primeiro, mande todos se sentarem, porque não existe ninguém mais animal do que um ser humano com fome, basta você observar em qualquer evento social, ai vai todo mundo bem vestido, todo mundo de roupa de marca, todo mundo bem penteado, todo mundo bem educadinho, mas o primeiro prato de salgadinho que passa, o povo avança com a pata, já pega cinco, e se o negócio for de jantar mesmo, ah, você tem que tomar cuidado para defender o seu, a hora que o povo fala assim, está servindo o jantar, nem termina a frase, todos os educados agora são bichos com fome, então Jesus diz para os seus discípulos, mande todos se sentarem, porque sentado não dá para o cara sair rastejando e ir, né, no primeiro lugar, aí diz o Evangelho, e então, ele deu graças, ele pega o pão, o peixe, que ele pediu para que fossem trazidos, e ele ora a Deus, esta é a postura que ele quer ensinar-nos, não sou eu que multiplico o pão, eu não sou o Rudine, eu não sou o David Copperfield, eu sou aquele que faz a vontade do meu pai, não estou aqui para que vocês me olhem como o santo milagreiro, o cara mágico que tem uma varinha e que agora multiplica o pão, agora multiplica o peixe, agora multiplica a roupa, ele dá graças e ora ao pai, e então começa a tirar o pão e o peixe e todos comem, e não é ninguém mais animal do que o ser humano, porque basta que você enche a barriga e é por isso que Jesus dá a comida no fim, você encheu a barriga, você já pensa e ir embora, não tenho mais nada para fazer aqui, já, sabe, agora eu tenho um compromisso, agora, agora dá um soninho, né, eu vou para casa agora, tirar uma, com cochilo, então, depois que todo mundo dá no pé, olha os discípulos impressionados, imagina o que é você seguir uma pessoa, que pega cinco pães e três peixes e na frente de todo mundo com uma simples oração, multiplica isto para todo mundo comer quinze mil pessoas, que fossem cinco mil, nossa, que cara é esse a gente diria hoje, não? Esse é o cara, como é hoje o povo costuma dizer, mas então, terminou o evento, todo mundo então querendo, inclusive os discípulos, vamos embora agora, todo mundo já comeu, está todo mundo bem, estufado aqui, botou a comidinha já, alicerçou, fez, recobriu o estômio, agora a gente vai embora, Jesus fala, não, recolham as sobras, vejam como Jesus quer ensinar a gente em relação a divindade, e os caras então saem pegando o que ficou no chão, porque naturalmente as pessoas com fome, elas são tão bichos, que elas não degustam, elas devoram, e as coisas caem por ali, eles não vão pegar do chão, me dá mais, é aquele desespero, e caem pelo chão restos, e saem os apóstolos então recolhendo os restos, e daquilo que eles não tinham, eles recolhem doze balaios de restos, Jesus pede ao pai o alimento para cinco, dez, quinze mil pessoas, porque eles só tinham cinco pães e três peixes, e depois que todo mundo comeu até fartar-se, porque só existe resto depois que você já se fartou, até você ter fome e você vai comendo, até migalha, caiu no chão, se dá, e ainda come, mas quando sobra resta, porque você já não aguenta mais, pô, só tem pão, só tem peixe, não tem nada assim, uma saladinha, ah, então não quero mais, acabou a fome, sobraram disto doze cestos, doze cestos, que significam bênçãos multiplicadas, a mais do que a necessidade, o senhor não disse assim, gente, olha, tem quinze mil pessoas, eu falei com o pai, o pai falou assim, só dá dois pãos para cada um e um peixe, tá bom, então você leva, entrega um por um, comeu, comeu, não comeu, tchau, se está com fome ainda, não adianta, não vai ter repeteco, não, todo mundo comeu, o quanto quis, e depois que não tinha mais fome, que foi embora, ainda sobraram doze balaios, que Jesus reúne, porque cada uma daquelas fagulhas era fruto da bênção divina, não era fruto da sua mágica, vejam só como o Espírito Superior tem uma relação com a divindade, como se ele fosse a entranha de Deus, ou Deus estivesse entranhado nele, ele diz isto, eu e o pai somos um, a minha alegria é fazer a vontade daquele que me enviou, não a minha, então em Jesus nós encontramos esta ligação assim, constante, sem aquele ritualismo que a gente aprendeu a fazer sinais, a entrar em templos, a ter gestos cabalísticos para orar, não, o Senhor tem uma relação natural com a força do universo que ele defende e que o sustenta, e por que que nós não fazemos isso? Porque somos superiores a Jesus, nós somos muito mais superiores, a gente não precisa rezar, nós não precisamos falar, e quando a gente reza é para reclamar para o cara lá, oh, está esquecendo de nós, o que houve? Eu já fui na sua igreja, eu já dei a minha parte, eu já vendi pizza e aí o Senhor não vai fazer nada para me ajudar no meu apuro, no meu aperto? então, nós observamos que Jesus vem à terra como um Espírito superior que é, cumprir uma missão que ao mesmo tempo é uma prova, mas não é como essas provas que nós estamos pedindo para nós, é o que nós vamos ler na resposta da pergunta 268, vamos lá, até alcançar o estado de pureza perfeita, o Espírito tem constantemente provas a suportar? Resposta, sim, mas elas não são como as entendês, pois chamais de provas às tribulações materiais, para nós prova é sofrer, é perder emprego, é perder dinheiro, é ficar doente, ora, o Espírito alcançando um certo grau, sem ser perfeito, não tem mais provas a suportar, porém, tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar, e que não lhe são penosos, não fosse senão o de ajudar os outros a se aperfeiçoarem, eles não sofrem porque lhes falta o pão, porque eles estão com um estrépe no pé que inflamou, porque a esposa o traiu, porque ele está sozinho e ninguém o ama, não, o sofrimento dele não é esse, a prova não é mais o sofrimento, como nós o interpretamos, ele está dizendo, tem deveres que o ajudam a se aperfeiçoar, e que não lhe são penosos, os deveres, mesmo que sejam por nós interpretados como sofrimento, para esse espírito, não é sofrimento, como para pai e mãe, não é sofrimento educar e criar um filho, mesmo que isso doa, porque o amor que ele tem pelo filho, balsamiza o desafio de criá-lo, a fome que ele tem que passar, as noites em claro que ele tem que enfrentar, os trabalhos multiplicados para ganhar mais recursos, para dar a escola, dar a roupa, não são contabilizados, senão como um prazer, quando você vê o seu filho por fim, saindo do ninho como um homem feito, como uma mulher competente, de tal maneira que a maior parte costuma dizer, eu faria tudo de novo, se fosse necessário, nós estamos aprendendo com a maternidade, com a paternidade, esse tipo de amor, que não vê a doação de si como um peso, mas os espíritos superiores fazem isto por todos, porque em todos vê seus irmãos, em todos vê a filiação divina, a mesma que o criou, então amam a todos, não porque tem o seu sobrenome, não porque nasceram na mesma família, mas porque estes podem ser ajudados, podem se aperfeiçoar, como se você fosse um pai que tem uma grande prole, e quer que todos estudem, todos passem de ano, todos conquistem as suas vitórias no mundo e em si mesmos, por isso é que não é como diz aqui, para estes espíritos algo penoso, como nós costumamos entender a prova para o ponto de vista evolutivo nosso, para nós prova é sinônimo de sofrimento, como a própria expiação, é também sinônimo de sofrimento, mas isto é a visão dos espíritos que estão lá na terceira ordem, lá no começo, os egoístas, os indiferentes, esses não gostam de sofrer, mas quando você migra para a segunda ordem, e você vai entender que para a sua evolução, você não precisa mais ter um câncer, você precisa estudar, você precisa acordar cedo, você precisa ir à escola, você precisa fazer cursos, você precisa empenhar-se para pôr aquilo em prática, não é preciso mais sofrer das doenças, das coisas malucas que a gente encontra num planeta de prova expiação, você já entendeu o desejo do bem, então você quer fazer o bem, para fazer o bem você tem que se capacitar mais, você vem de um mundo de prova expiação, em que havia um monte de doenças próprias do atraso daquelas criaturas, e então você que foi blindado a condição de espírito benevolente ou espírito sábio, você pode pedir, Senhor, eu tenho o sonho de voltar naquele mundo atrasado, para ajudar aquelas pessoas a não serem tão doentes, eu fui médico naquela terra, deixa eu voltar lá, deixa eu me preparar, deixa eu descobrir, deixa eu entender o que fazer, para aquelas pessoas vencerem esse tipo de enfermidade, e então ele se empenha na condição melhor de espírito sábio, e pesquisa, e pesquisa, e vai atrás dos motivos, vai estudar o perispírito, vai estudar a ação da emoção degenerada sobre os tecidos, vai estudar todo o o mecanismo das doenças num plano inferior, para preparar-se, como um cirurgião cardíaco tem que estudar o funcionamento dos órgãos que ele vai ter que tirar do peito com a pessoa viva, antes de fazer isto, para que depois que ele está capacitado em fazer isto, ele possa de verdade testar isso, num bicho, numa cobaia, aprender, esmerar-se, para depois chegar o dia de ter que abrir o peito de um homem, e salvá-lo, como espírito então, isso é um aprendizado terrível, é um aprendizado muito longo, mas ele pode se impor por amor, e depois pedir uma prova para renascer naquele mundo atrasado onde ele já viveu como médico, e lá com toda a precariedade de um mundo atrasado, ele lutar para acelerar a melhoria, se você imaginar isto agora, talvez fique uma coisa um pouco fora de sentido, mas se você voltar 150 anos atrás, mais ou menos, e encontrar Louis Pasteur, naquele mundo dele, onde os bons médicos eram piores do que açougueiros, porque se orgulhavam de usar um avental sujo de sangue, e faziam operações atrás de operações sem nenhuma sepsia, sem nenhum cuidado, porque eles eram deuses, que nada que eles tocassem adoecia, você imagina quanto deve ter se preparado Louis Pasteur, para nascer como tal, sem ser médico, e ensinar os médicos a cuidarem deles, para que os seus pacientes não morressem, como que um médico arrogante, pseudo sábio daquela época, poderia seguir as orientações de um químico, que é o que era Louis Pasteur, onde já se viu, quem é este homem para mandar a gente lavar as mãos, lavar a mão, porque faltava ainda, a tecnologia para detectar, fotografar, ampliar os micro organismos, mas havia em Pasteur, a convicção de que esses micro organismos eram responsáveis por muitas coisas, veja só que prova terrível, para o idealista, contar com a oposição dos próprios médicos, e ter que lutar contra a carência de recursos, ter se preparado no plano espiritual para dar esse avanço que era exatamente fazer a comunidade científica do seu tempo entender que havia coisas que não se viam, e que isto podia salvar vidas, nós entendemos o que seja um espírito se preparar e mergulhar no mundo atrasado como aquele para ajudá-lo, e eu cito o Pasteur, mas poderíamos citar inúmeros outros, Albert Schweitzer, que era doutor em quatro especialidades do conhecimento humano, doutorado, doutor em medicina, doutor em religião, doutor em música, e doutor em mais alguma coisa que agora não sei se era química ou se era alguma área dessas da biologia, amigo de Albert Einstein, amigo, não era conhecido, ambos alemães da mesma época, uma vez perguntaram a Einstein, imagina depois depois de ele já ser prêmio Nobel, de ele já ser quem ele era, se existiu na terra um grande homem, e Einstein respondeu, sim, existiu, quem era ele? E Einstein respondeu, Albert, Albert, e o repórter logo imaginou que ele ia falar que era Albert Einstein, e ele respondeu, Albert Schweitzer, existiu na terra um grande homem, não foi o pai da física quântica, não foi o pai da nova física, da relatividade, não, foi um homem que era doutor em quatro especialidades, e que abandonou a Europa, onde ele estava proeminente na cultura, e se mudou para a África Equatorial, para abrir um hospital, onde não havia sequer lugar na floresta, sem recurso, vai para Lamba René, uma possessão, se não me engano, no Congo, que pertencia à França, e lá começa a trabalhar para arrancar as árvores da floresta, faz uma especialização em medicina tropical, casa-se com uma enfermeira, que aceita ir com ele para África, e um belo dia conta a sua biografia, está ele com mais três, arrastando um tronco no muque, na força física, do local em que eles tiveram que tirar esta árvore para conseguir construir o hospital, e sobre o barranco há um negro, porque a população de lá é predominantemente negra, pobre, sem escola, sem saúde, vítima da malária, vítima de todas as doenças tropicais, da lepra, cultuando tudo isto, tratando de tudo isto como os índios costumavam tratar, e ele então olha para o cara que está lá em cima do barranco, eles todos se vestiam de branco, os negros daquela região, e vê um cara que está parado lá, vendo os outros trabalharem para construir um hospital que é para beneficiar a ele, e então Albert Schweitzer chama ele, oh, você não quer vir dar uma mão aqui para mim, nós temos que arrastar esse tronco, e aí sem saber com quem ele está falando, o negro responde, não, não, eu sou intelectual aqui, eu não fico andando pela floresta arrastando troncos por aí, ao que Albert Schweitzer respondeu, é meu amigo, um dia eu também quis ser um intelectual como você, assim, mas eu não levo jeito para essas coisas, não deu muito certo, e continuaram a arrastar o tronco, sem a ajuda, daquele que provavelmente estava lá na terceira ordem dos espíritos, pseudo-sábios, quando a gente vê esses exemplos, a gente tem uma noção do que significa um espírito enobrecido pedir uma prova que não é mais a prova de você estar sofrendo e reclamando por que ninguém me ajuda, é você fazer não importa quanto custe, mesmo que ninguém te ajude, fazer por amar aqueles a quem você vai servir que nem fazem ideia do que é que você lhes está entregando, é isso que os espíritos estão respondendo na pergunta 268, para os espíritos que ainda não atingiram a perfeição, quando não precisarão mais de provas e expiações, existem provas, mas não são como estas que nós temos que encarar como dor disto, dor daquilo, decepção disto, decepção daquilo, não, são desafios para ajudar o avanço das comunidades, mesmo aquelas que vão se opor a você por medo, quando foi inaugurado o hospital, quem disse que os pacientes iam procurar o hospital? Eles tinham medo do homem branco com o hospital que tinha recursos avançados para aquele tempo, continuavam a ir procurar o pajé a fazer aquelas coisas que se mandavam fazer, tratamentos esdrúxulos sem nenhum fundamento que eles até acreditavam, só com a persistência é que ele conseguiu vencer a ignorância. Albert Schweitzer viveu e ganhou o Nobel da Paz já na idade adulta, na idade senil, já velho. O seu prazer, ele era especialista Johann Sebastian Bach, ele era um dos mais exímios construtores de órgãos que já existiu e interpretava Bach como ninguém. E então a sua diversão era tocar Bach no meio da floresta quando o cansaço não o impedia. ao final de um dia depois que se tinha que desligar o gerador elétrico que era mantido a querosene trazido da Europa de navio e carregado até lá o hospital no lombo a luz de querosene ou de vela ele se sentava e tocava quando os insetos deixavam no meio do nada as obras que Johann Sebastian Bach compôs. Quando aconteceu a segunda guerra mundial fecharam o seu hospital porque ele estava em território francês no Congo africano dirigido por um alemão médico que salvava vidas mas que era dos alemães que haviam invadido e ele então é preso é preso pela política dos homens acusado inclusive de espionagem imagina cada vez que eles tinham que fechar porque no período das chuvas intensas não havia como fazer nada ele viajava para a Europa e quando voltava a floresta tinha invadido novamente o hospital eles tinham que passar um ou dois meses derrubando a mata para conseguir fazer funcionar o hospital quem é que se mantém vivo e firme décadas fazendo isso com essa prova que qualquer um por meia hora naquele lugar diria não, não eu vou escolher uma outra coisa eu vou ser pasteleiro lá na Piazza Novona em Roma ah pelo menos eu me abrando dos mosquitos mas vendo o meu pastel quem é que se não fosse um espírito que pediu uma prova que não era obviamente para sua satisfação era para cumprir a melhoria do mundo que aguenta fazer isto nós desanimamos por qualquer obstáculo que surge o mais tolo nós deprimimos porque ninguém nos deu parabéns no nosso aniversário ninguém me ligou a não ser o gerente do banco que mandou uma cartinha e o vereador fulano de tal que imprimiu lá na máquina xerox dele me mandou dizendo que gosta muito de mim ninguém se lembrou que eu faço aniversário e aí a pessoa entra em depressão como? as pessoas são falsas então é aniversário dele eu estou ligando para ele se nós ainda não temos essa visão puxa vida certamente que para nós qualquer prova é martelada no dedo mas Albert Schweitzer Louis Pasteur eles tinham que fazer as coisas eles não tinham empregados há um filme da vida de Pasteur que foi dramatizado modernamente muito bonito uma série isso foi passado aos 10 anos atrás na televisão ele sofre um derrame já em idade avançada e mesmo com o derrame sem conseguir caminhar como antes ele fazia com as mãos comprometidas você vê ele colocando um daqueles tubos de laboratório que está sobre a mesa enfiando o tubo pressionando a mão assim para que a boca do tubo entrasse porque a mão dele não abre e está fazendo a pesquisa da vacina contra a raiva usando medula de coelho coelhos que foram infectados com a raiva e que tiveram a sua medula extraída e ele deixa essa medula secando por dias e então ele produz com medula de 5 dias algum tipo de soro e ele inocula aquele soro diminuído na sua na sua virulência em outros coelhos que estão infectados com a raiva depois ele pega de 10 dias de 15 dias de 20 dias para ver para testar qual vai ser aquela medula que será a mais benéfica no coelho como uma vacina para impedir para salvar a vida das pessoas já velho já doente arrastam a perna não conseguem pegar as coisas até que chega já aí já é o Instituto Paster imagina quanto lhe custou ser admitido como membro da Academia de Medicina da França o único membro que não era médico acolhido pelos médicos e então ele está nesta cena no laboratório e chega um dos seus ajudantes um brilhante pesquisador que o ajuda nos laboratórios cientista formado ali pela pela sua experiência doutor doutor olha olha o resultado deste exame aqui ele fala o nome de uma doença ele e a equipe dele estavam incumbidos de desenvolver e ele entrega para o pasteiro os resultados do exame dentro de um envelope e a cena é muito bonita o pasteiro olha para o envelope olha para o amigo para o rapaz todo entusiasmado e empurra o envelope no peito dele assim e diz agora agora é com vocês isso aqui agora vocês é que vão prosseguir vai em frente porque não é mais possível que eu seja quem faz tudo agora vocês estão à frente então quando você entende provas você entende que os espíritos quando avançam pedem coisas para ajudar a todos sem ter medo de sofrer e isso é uma prova claro que é Jesus está caminhando depois de passar a noite em claro sem comer sem beber chicoteado cuspido e então carregando um pedaço de madeira que vai ser o seu ponto de suplício definitivo e está passando e as mulheres poucas que os seguem choram Jesus cai várias vezes e então vendo uma das mulheres que está ali aquele grupo de mulheres chorando Jesus olha para elas e diz mulheres porque chorais não chorais por mim não choreis por mim antes choreis por vós e por vossos filhos porque em momento algum Jesus se coloca como vítima ele sofre tudo mas não aceita em momento nenhum ser vítima diz para as mulheres vocês podem chorar mas não por mim chorem por vocês chorem pelos vossos filhos que vão ter que responder por isto que estão fazendo comigo e assim em tudo o senhor se posiciona como alguém que não aceita a condição de coitado de infelicitado ele está acima e eu fico imaginando sem desejar que isto seja interpretado como uma um comentário impróprio ou menor que diante do povo que estava ali o senhor crucificado sem conseguir respirar dizendo que tinha sede e recebendo ainda uma cuia de vinagre deveria estar feliz por saber que daquilo que os homens estavam fazendo iria redundar de verdade a evolução mais rápida da humanidade era preciso que a gente tivesse de verdade feito este mal a um inocente para que a nossa consciência se apresentasse perante si mesma com essa nódoa e foi isso que fez o cristianismo se tornar o que se tornou portanto sendo Jesus um espírito superior e sabendo como sabe o pai e a mãe que determinado sofrimento que seu filho vai passar vai ajudá-lo a ser mais responsável como Jesus deve ter no fundo agradecido ao pai ter sido crucificado daquele jeito para que nós nos arrependêssemos do que somos e tivéssemos um pouco de vergonha mais cedo é isso que nos faz a reflexão da resposta que eles entendem estes desafios por outros prismas que não aqueles que nós entendemos e sentem a felicidade cumprindo deveres que o ajudam a se aperfeiçoar porque eles ainda precisam se aperfeiçoar para chegarem a ser perfeitos como também tem como tarefa o de ajudar os outros a se melhorarem é muito bonito o entendimento em cada um desses níveis daquilo que nós chamamos de prova como sofrimento mas que na medida em que nós vamos avançando no entendimento ganha um outro contorno já não é mais sacrifício já não é mais peso é quase que um gozo quase que um prazer por amar as pessoas sofrer por elas para que elas melhorem é como o pai que aceita dar o seu rim para o seu filho para salvar-lhe a vida é como a mãe que entrega a sua medula a parte óssea ou a parte sanguínea e faz qualquer coisa para que o filho ou a filha vençam aquela dificuldade e fazem isso por amor vai doer não tem importância vou ficar sem o rim não tem problema se precisar dar os dois eu conseguir viver sem nenhum só pode dar um jeito de dar a gente ainda precisa aprender muita coisa mas essa já é uma questão muito rica que nós pudemos nesta noite nos debruçar sobre seus conceitos o Antônio Bernardo Xuba de Alverca Portugal é isso que está aqui ele pergunta aos olhos da doutrina espírita dos espíritas ou dos espíritos como vê o crescimento rápido da igreja universal do reino de Deus não é preocupante esse crescimento poderia nos dizer sobre a saúde do Raul Teixeira bom ô Antônio as suas perguntas são interessantes mas elas são de diversas áreas não é primeiro que nós não temos nada a dizer a respeito do crescimento disto ou daquilo as pessoas procuram aquilo que acham que é adequado ninguém é obrigado em lugar nenhum que eu saiba as pessoas não são conduzidas mano militar para as igrejas A, B, C ou D normalmente nós procuramos aquilo que nos é interessante portanto as pessoas que estão frequentando os diversos tempos religiosos que existem devem estar buscando alguma coisa nós podemos dizer que na doutrina espírita o que nós temos como busca é a elevação espiritual não é a realização material não é a construção de hegemonias não é a conquista de bens isto a doutrina espírita nos ensina com clareza agora cada um procura aquilo que lhe é interessante e depois tem que ser responsável pelas suas escolhas é assim que funciona é preocupante esse crescimento eu acho que não preocupante é o crescimento por exemplo dos abortos da criminalidade das drogas isto é importante isto é preocupante crescimento de igreja é algo que deveria acontecer em qualquer lugar em toda parte porque bem ou mal conduzidas todas as religiões que falam do amor do perdão ajudam as pessoas até aquelas que põem na culpa a ação do demônio e fazem as pessoas se conterem por medo não é o melhor não é o mais correto mas nós conhecemos inúmeros casos de pessoas que por medo do satanás depois que se tornaram religiosos de alguma corrente pararam de bater na esposa de bater nos filhos de gastar o dinheiro na pinga ou na bebida e se tornaram bons pais de família então isso é um benefício que naturalmente por enquanto precisa do medo de satanás mais adiante do mesmo modo que a criança é educada com medo do saci pererê o medo da mula sem cabeça para que ela possa se conter mais adiante ela poderá então entender melhor e tornar-se diferente na medida em que o seu raciocínio funcione de forma mais mais humana mas eu acho que preocupante é o crescimento de todas essas outras mazelas da corrupção do crime do vício do aborto da promiscuidade isso sim é preocupante sobretudo no mundo que em todos os lugares onde isso está acontecendo dizem-se cristãos dizem-se todas essas comunidades onde isto está ocorrendo são comunidades que tem algum tipo de crença cristã mas nós não sabemos como é que isso está funcionando tá bom agora eu não tenho informações novas a respeito da saúde do nosso querido Raul Teixeira sabemos que ele está se recuperando lentamente sofreu um acidente vascular cerebral há quase um ano atrás ou há um ano atrás e já está no Brasil e está trabalhando com fisioterapia para mover-se para conseguir articular as palavras mas eu não tenho confesso uma informação atual para dar a você tá bom podemos tentar isso para a próxima semana muito obrigado Antônio Bernardo Czuba 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 de Alverca desculpa se eu não estiver pronunciando corretamente o seu nome tá bom a Marlene Sodré de Leopoldina está perguntando quando lutamos quando lutamos de todas as formas fazendo tudo o que se pode renuncia-se tudo para salvar alguém e nada dá certo mesmo assim buscamos socorrer quando essa pessoa necessita mas o cansaço chega esperança só em Deus eu estaria deixando de cumprir meu compromisso com Deus bem veja só Marlene nós temos que entender que nós nunca perderemos por fazer o bem que estiver a nosso alcance nunca e nós devemos fazer o bem sem esperar que o bem frutifique a nossa função não é de colher os frutos nossa função é de jogar a semente portanto mesmo quando nós estejamos nos frustrando porque você está vendo que por mais bons exemplos aquilo parece ser inútil recorde-se que a sua tarefa de colocar as sementes é a do agricultor que prepara a terra que tem lá o local e que joga a semente mas que fica dependendo da chuva do sol das condições da atmosfera quem governa isto não é o agricultor é a divindade pode ser que o agricultor perca tudo por não cair uma gota de água pode ser que ele se mude e vai embora para a cidade mas aí passa o tempo quando chove as sementes estando lá o agricultor já foi embora mas aquelas que não morreram elas nascem sozinhas assim também são as pessoas filhos esposas maridos passam por períodos de seca e muitas vezes nós não conseguimos fazer nada mas se a gente deixa a semente todos vão ter o dia em que as coisas mudam e aí então aquilo que você depositou vai florescer e a pessoa vai se lembrar só que agora você já não está mais perto ela já não pode mais voltar atrás pedir desculpa como eu joguei fora a presença daquela pessoa do meu lado faz parte do crescimento também o sofrimento que cada um se escolhe ou escolhe para si é uma forma de educar portanto você não está tendo que cumprir coisas com Deus Deus não depende de nós para ficar feliz e agradecido nós temos que cumprir conosco nossos compromissos entenda isso porque todas as vezes que a gente fica pensando ai será que eu fiz o que Deus esperava nós estamos de uma certa forma esperando a aprovação divina e dizer ai filhinho vem cá que o papai do céu vai te dar um pirulito porque você merece papai do céu não está preocupado se nós vamos ganhar o pirulito ou não se nós merecemos o Senhor nos dá condições e a felicidade dele é ver que as coisas funcionem se você funciona se você entendeu a sua tarefa se você está cumprindo não importa que ninguém esteja reconhecendo nem que você esteja frutificando como você gostaria Deus sabe ele já está agradado pelo seu empenho não é por você ver frutos certamente que as pessoas que perseveram estão cumprindo a sua tarefa agora deixe que o tempo responda no tempo de cada pessoa tá bom Marlene muito obrigado pela sua questão o helário lá de portão no Rio Grande do Sul há um ano recebo mensagens durante o sono para mudar minha alimentação a fim de trabalhar no plano astral estou há um mês somente me alimentando de alimentos naturais na semana passada chegando ao meu centro espírita encontrei colegas que relatavam o mesmo sonho na segunda feira passada André Luiz Ruiz falou sobre a restrição ao refrigerante vocês conhecem esse cara está sendo caçado pelas fábricas de refrigerante minha pergunta para o que vocês acham que estamos sendo preparados helário vamos ser objetivos nós estamos sendo todos chamados a sair da condição inferior para uma condição espiritual mais avançada para isso precisamos vencer nossos caprichos vencer nossas tendências inferiores para isso precisamos vencer a pior de todas as doenças a pior doença que existe não é o câncer não é a AIDS não é a tuberculose não é qualquer uma dessas doenças que você compra remédio ou faz cirurgia a pior das doenças que o homem está sofrendo já há muito tempo é a doença da vontade a nossa vontade está enferma está fragilizada está afrouxada por tudo aquilo que a gente assiste na televisão e nas relações humanas em que quanto menos você tiver que fazer força melhor você não tem então que qualquer pessoa que te cobra alguma coisa está invadindo o seu espaço está querendo criar problemas para você essa pessoa não te está respeitando o seu direito então os professores exigentes são carrascos já notaram isso os alunos os alunos medíocres os alunos irresponsáveis odeiam alguém que os reprove e a nossa sociedade está fazendo da educação um processo de criação de energúmenos porque está proibindo que os professores reprovem está impedindo que os professores avaliem e aí como eu sempre costumo dizer aqui você vai com um apendicite em em grau último de inflamação para o hospital chega lá vai ser operado e aí entra uma sala cirúrgica e o cara assim Romano e aí onde é que está os bagulhos que a gente vai abrir a barriga desse caboclo a anestesia ainda não pegou você está ouvindo quem foi esse desculpa a palavra imbecil que agora vai abrir a sua barriga foi um desses ridículos desses alunos que não se esforçaram para aprender e não tiveram da escola nem da primária nem da secundária e às vezes nem da superior a energia necessária para dizer você não é capaz de se tornar um cirurgião um médico disso médico daquilo porque isso deprime falar que a pessoa não aprendeu ai ela vai ficar diminuída como se fosse aprovando o incompetente uma forma de fazê-lo se tornar competente então nós estamos sendo tratados de uma forma a que a nossa vontade seja a mais frouxa possível porque esta é a forma mais fácil de qualquer um conduzir-nos qualquer um você não tem que se ocupar você tem que você recebe bolsa para isso bolsa para aquilo e bolsa para aquilo e bolsa para aquilo e olha vou dizer para vocês não é só aqui no Brasil que a história das bolsas está funcionando nos Estados Unidos uma pessoa brasileira que voltou de lá recentemente conversando conosco está contando que lá a história da bolsa é a mesma de pessoas que são incompetentes que não estão trabalhando e que estão sendo mantidas por bolsas pagas pelo trabalho dos outros que estão lutando para cumprir seus deveres e pagar os seus impostos então o nosso problema a doença é da vontade e o que nós estamos dizendo o que os espíritos nos estão dizendo se nós aprendermos a não funcionar somente pelo prazer porque o que é gostoso a gente procura não é? isso fez Santo Agostinho dizer que o homem era um anjo sentado num porco o Espírito Santo Agostinho dá essa definição a respeito do que é o homem um anjo montado num porco e geralmente o porco domina o anjo porque o porco gosta de lavagem o porco gosta de lodo o porco gosta de chafurdar na lama e então o anjo vai com o porco para tudo isto dá prazer é gostoso é bom eu vou ficar me privando quando todo mundo está fazendo os espíritos nos estão explicando que a renovação a transformação do ser depende do exercício da vontade por padrões diferentes por padrões nobres as entidades amigas nos estão informando que boa parte das doenças do nosso corpo é fruto da alimentação corrompida por todo tipo de agrotóxicos de alterações genéticas que as empresas estão pouco se lixando que produzam mal àqueles que vão comê-las porque o que interessa é quanto elas vão ganhar com isto e isto seja os espíritos que apareceram no seu sonho no sonho dos seus amigos no meu caso não teve nenhum espírito falando para de beber refrigerante não foi uma escolha pessoal eu fiz essa escolha e falei dela na segunda-feira para quem quiser ouvi-la né sem tomar refrigerante de nenhum tipo só a única coisa que eu mudei na minha rotina foi essa eu já emagreci um quilo sem falar que desapareceram dores nas juntas e outros problemas naturais que em cada pessoa repercutem em áreas diferentes mas contei essa experiência não para levantar uma bandeira vamos fazer uma passeata contra as empresas de refrigerante não, não cada um faz o que quer tome o quanto quiser eu escolhi isto o Raul escolheu isto também está até mais bonito mostra lá Gaspar problema seu mostra ele lá eu vou lá e aperto está lá está até mais bonito não tem mais dor na junta não tem mais bolha no pé não tem mais azia é ou não é Raul? aí faz desde ele falou vou dar o testemunho desde o dia 14 de outubro eu não tomo mais refrigerante é então portanto aqui helário nós estamos vendo isso como exercício da vontade a benefício do nosso corpo e também do nosso espírito porque na verdade se nós não somos capazes de impedir que um copo de refrigerante que está fora de nós saia do balcão e entre pela nossa boca porque nós vamos atrás dele fazemos isso como é que nós vamos conseguir perdoar os outros de alguma coisa que já está entranhada em nosso sentimento como é que a gente vai arrancar isto se não somos capazes de fazer o que é mais fácil não é? então nós estamos sendo preparados sim helário para um mundo melhor onde não haja o que existe nesse e para isso a vontade é fundamental sem esse exercício nós vamos continuar amassando barro num mundo de prova expiação se não comendo o barro que a gente está amassando tá bom? muito obrigado querido o Antônio Carlos Ferreira dos Santos de Fortaleza quando eu residia em Salvador frequentava um centro espírita onde estava em tratamento médico espiritual foi-me dito que em outra encarnação eu teria sido um caçador de escravos no século XVIII isso me deixou em pânico até hoje o que fazer para que esse sentimento de culpa desapareça é preciso você se lembrar Antônio Carlos que seja isto que você pode ter sido seja coisa muito pior que você talvez não tenha sido isso é motivo de alegria ah porque eu fui um caçador de escravo ah você poderia ter sido o senhor de escravo você poderia ter sido o general romano que botou fogo em todas as aldeias você poderia ter sido coisa muito pior o que que você precisa fazer disto? isto é uma informação ela pode ser verdadeira pode não ser mas não importa trabalhe como se ela fosse ela é uma informação de alguma coisa que você fez um dia não é daquilo que você é hoje tenha essa convicção e essa maturidade ah quando eu era criança eu pegava as bolachas e arrancava o miolo das bolachas e punha de volta no pacote é? e daí? você é porco não, você cresceu hoje você não faz mais isso mas só porque quando você é criança você fazia isso você transformou você em uma pessoa indigna? não ah você tomou uma garrafa de vinho no dia que você se formou pegou uma bagaceira daquela acordou sendo lambido por um cachorro na sarjeta e daí? nessa vida aqui não estou falando nem da outra Antônio você é um bebum porque uma vez tomou uma um fogo? não você passou por experiências todas as nossas experiências todas elas nesta vida e nas outras são formas de nos preparar para sermos melhores não se esqueça de uma coisa Antônio quando você quer que uma planta produza mais você coloca na raiz desta planta uma coisa que se chama estrume uma coisa que se chama esterco algo que é podre que é lixo e quando você faz isto aquela planta imediatamente ela ganha virilidade e ela transforma o esterco o adubo em sabor de frutos robustos e gostosos você é essa árvore e o seu passado como o meu como o de todos nós é esse esterco que nós colocamos na raiz do que somos agora bem adubados nós temos o dever de crescer e produzir muito fruto por isso eu digo a você Antônio pare de se achar criança você não é o que já pode ter feito uma vez ou outras você é o que você vai fazer agora aprenda com isto e torne-se melhor e todas as vezes que tiver algum impulso de querer mandar opa o caçador de escravo está voltando não cala a boca e fica quieto obedeça você vai ajudar-se a frutificar coisas lindas para você e para os outros muito obrigado pela sua pergunta viu querido irmão lá de fortaleza bem com isso terminamos as perguntas agradecemos muito a participação de todos agradecemos a presença de vocês aqui hoje nós na próxima semana vamos continuar a partir da pergunta 269 bem assim nós vamos fechar os olhos para que a prece possa terminar o nosso encontro de hoje obrigado senhor pela alegria de podermos levantar nosso corpo do leito trabalhar estudar corrigir acertar ou errar e por fim estudar para avaliação daquilo que nós já fizemos com a possibilidade de transformar o que foi mal feito e de amplificar aquilo que fizemos corretamente tantos há no mundo nesse instante impossibilitados de reformar seus erros lastimando apenas tem que se encarar diante do ano da vida como aqueles que não podem mais voltar não tem mais condições de reparar nenhum dos seus equívocos enquanto estamos aqui senhor querido nós temos a possibilidade de fazer e te agradecemos como pai que nos ama pelo filho amado que nos enviou a fim de que todos entendêssemos como nos conduzir como superar nossos limites como enfrentar monos e assim renovar nossos projetos que cada um que está em sintonia conosco nesse instante mesmo nos lares distantes possa fazer parte desta grande teia de luz vibrando por toda a humanidade por todos os aflitos na fome e na guerra da África por todos os que estão sofrendo as violências de todos os tipos na Ásia dos irmãos que na Europa padecem dos transtornos sociais dos desajustes crônicos do desemprego da incerteza dos irmãos da América vitimados vitimados pelas alterações climáticas pelos problemas da economia pelas disputas de poder em todas as partes da terra nós procuramos Senhor enviar uma vibração de amor sem nos esquecermos dos irmãos que vivem nos recônditos australianos também todos eles membros da comunidade humana por quem nós pedimos ao Pai o amparo e a proteção o equilíbrio e a lucidez obrigado Senhor por podermos portar algo que não seja nem violência nem ambição nem destruição na economia do mundo e assim que nosso encontro possa traduzir-se em um aprendizado seguro que nos torne melhores e quem sabe melhorados nós sejamos menos pesados em tuas mãos Jesus querido agradecidos por tanto entregamos a oração silenciosa de Pai nosso Pai nosso Música 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 Música